Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, a Laura é do canapão de vocês. Vocês estão vendo que eu estou no celular novo, né gente? Eu estou muito curiosa porque eu mudei de casa e também eu estou de aparelho. Então gente, eu já me acostumei bastante. Gente, e como eu quase não estou aparecendo aqui no canal, eu vim aqui hoje. Eu estou muito feliz. Então pessoal, já vai deixando o seu like no vídeo. Eu sei que é só para não falar isso, mas gente, eu prometo que eu vou fazer vídeos de jogos. Um monte de coisa só para animar vocês, tá bom? E também, se vocês pedirem, se vocês deixarem muito like, eu prometo que eu mostro minha casa nova para vocês, gente. E também, é porque está bem bagunçado o meu quarto, né? Então eu mostro em outro vídeo também. Eu posso mostrar, não sei, né? Posso mostrar mais de coisa para vocês, gente. Ah, eu também posso mostrar meu material escolar, gente. Meu material escolar. Então se vocês quiserem o meu material escolar, é só vocês também deixarem muito like, tá bom? E também, gente, eu posso fazer muitos vídeos legais, de eu estudando, fazendo muitas coisas legais para vocês, tá bom? Então é só isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau. Um, dois, três e... See you.